Depois de quase um ano usando esse retinal aqui da Boscaro, eu consigo dar uma opinião mais concisa. Eu fui testando a tolerância dele na minha pele, eu tentei usar três vezes na semana, não deu certo, eu tentei usar duas, também não deu certo. O máximo que eu consigo usar ele é uma vez por semana, minha pele é mais sensível. Então se você nunca usou retinal da Boscaro, eu recomendo pegar essa formulação mais fraca de 0,1, porque às vezes sua pele é sensível e você pega uma formulação mais forte e pode dar ruim, sua pele queima, sua pele fica irritada. Então recomendo essa formula de 0,1. Eu gostei, é um produto que tem uma qualidade boa, só que agora tá bem salgado. Quando eu comprei, eu comprei por cento e poucos, agora tá quase duzentos, então basicamente tá o dobro do preço. Se você usar uma vez por semana, acho que ainda vale a pena porque o valor dilui e dura vários meses, só que se sua pele for mais resistente, acho que não vale a pena porque vai acabar rápido e tem opções mais em conta no mercado. Eu não sou muito fã de pump porque eu acho que fica mais difícil de medir, eu prefiro conta gotas, mas eu acho que eu dou uma nota 9 de 10 para esse produto aqui, acho que vale a pena testar. Tchau. Tchau.